Depois de oito meses de trabalhos, os pesquisadores que investigam a eficácia da chamada pílula do câncer decidiram suspender a inclusão de novos pacientes nos testes. Os resultados até agora não indicaram o benefício clínico esperado. A chamada pílula do câncer foi testada em pacientes com dez tipos de tumores. Cabeça e pescoço, pulmão, mama, intestino, colo do útero, próstata, melanoma, pâncreas, estômago e fígado. Hoje, o Instituto do Câncer anunciou que decidiu suspender a inclusão de novos pacientes nos testes com a fosfoetanolamina sintética por falta de comprovação da eficácia no combate ao câncer, como estava previsto no protocolo de pesquisa. E isto é motivado até por conclusões éticas. Você não tem subsídios para incluir novos pacientes em cima dos resultados obtidos até hoje. Segundo os responsáveis pelo estudo, das 72 pessoas que foram tratadas com a substância, 59 já foram reavaliadas. E apenas um paciente do grupo de melanoma apresentou melhora. Uma resposta em 59 avaliações pode acontecer por diversas razões. Todos gostaríamos que fosse por efeito benéfico do produto e vamos estudar isso com cuidado. Mas, ressalte-se que é um número pequeno. Durante os testes, os pacientes passaram por avaliações periódicas e foram submetidos a tomografias para que os pesquisadores pudessem acompanhar de perto a evolução dos tumores. Os voluntários receberam duas pílulas diárias com 500 miligramas de fosfoetanolamina. Mas os defensores da pílula do câncer dizem que a dose é ineficiente. O escalonamento da dose, a administração da dose em três tomadas diárias, ela é fundamental. 20 pacientes que já faziam parte da pesquisa vão continuar recebendo as pílulas até o fim do estudo. A intenção do INSESP e a nossa é de nós conseguirmos uma emenda ao protocolo atual. Então, eu acredito que os pacientes não devem perder as esperanças, não. Então, eu acredito que os pacientes não devem perder as esperanças, não.